A terapia holística é uma terapia que envolve o trabalho com todas as dimensões do seu ser, física, emocional, mental e energética. Ela é realizada através de técnicas de expansão de consciência para te levar ao contato do seu interior, para que você possa ser curado pela sua própria sabedoria interior inconsciente. Dessa forma, suas dores mais profundas podem ser liberadas, te trazendo alívio, paz e bem-estar, além de proporcionar o desenvolvimento de potenciais guardados no seu interior que você nem sabia que possuía. A terapia holística permite que você cure os seus problemas físicos de fundo emocional, seus relacionamentos, suas vidas passadas, seus problemas energéticos, sua ancestralidade, seu sistema familiar e qualquer questão emocional de maneira profunda e intensa ao te levar ao encontro das suas potencialidades e das profundezas do seu ser, para que você possa ir muito além do que você imagina. Venha conhecer a terapia holística e se surpreenda com os benefícios que ela pode te trazer na sua caminhada de cura interior, autoconhecimento e desenvolvimento pessoal.